Concursos Correios Edital 2024 120 questões Será de certo ou errado? Banco e BFC Eu sou Rodrigo Marcelo Vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto Deixa seu like nos comentários Chega a mais Pessoal, muita gente está preocupada Pela quantidade de questões Que vão estar ali na prova dos Correios Concurso que vai ofertar vagas para nível médio Assim como para superior E vamos ter aí provas objetivas E para nível superior provas objetivas e discursivas E muita gente está assim a princípio Poxa, 120 questões Modelo certo ou errado? Banco e BFC Eu, sinceramente, eu nunca vi A banca e BFC aplicar provas no modelo certo ou errado Eu nunca vi A banca e BFC Tem a tradição de aplicar provas de múltipla escolha Que, em regra, vai ser esse modelo Da prova dos Correios Quem tem o hábito de Aplicar as provas No modelo certo ou errado É a banca Quadrix Banca Sebrasp Que é conhecida, né? No mundo dos concursos Para aplicar o modelo certo ou errado Entre outras bancas também tem Mas a banca e BFC eu nunca vi O foco aqui é BFC Eu nunca vi também E a FGV Aplicando o modelo de certo ou errado Mas vamos lá Aí você está perguntando assim Poxa, mas vai dar tempo Vai ser de múltipla escolha Alternativa Vai dar tempo Pessoal Você tem que ter um bom senso aqui Tá? Se a prova Virar Com o modelo certo ou errado Sentir de questões As questões não vão estar tão pesadas assim não Não vai estar tão difícil assim Quando eu falo que não vai estar tão difícil Você também não vai chegar na prova De qualquer maneira Você vai fazer seu treino Pesado Tem que sangrar no treino Você tem que Dar o gás no treino Para chegar na prova Não passar por ar puros Não ficar em ar puros na prova Então O que eu te recomendo fazer? Treinar Pegar a prova Fazer simulados Fazer questões E ter um pouco de bom senso Para resolver questões As questões Criam que não virar E não virão Nível Enem Aquele Comando gigantesco Criam que não virar sim Tente ver logo o comando da questão Antes de ler texto Se vier um texto gigantesco Vê o comando da questão O que que se pede Porque as vezes, pessoal A banca dá um texto gigantesco Só para fazer você perder tempo Então você tem que ser Tem que Né Ter maldade Olha logo o comando da questão Que talvez você vê no comando Você consegue até fazer já A A questão Consegue entender ali O que que está se pedindo na pergunta Então Fica a dica aí, tá? Fica a dica aí Conhecer a banca BFC Eu acho uma banca muito tranquila Uma banca Comparando-se Com FGV E SEBRASP Uma banca tranquila Textos amigáveis Textos que são fáceis De serem compreendidos Ela dá assim As pegadinhas Tem algumas questões Que são puxadas Mas ela não tem A tradição De dar provas Puxadas E Esse concurso Se você traçar uma estratégia E Começar a estudar desde já Dá para conseguir um resultado positivo Tá bom? Fico por aqui Até o próximo vídeo Espero ter te ajudado Fui